Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou no fundo totalmente diferente. Hoje é um vídeo mais descontraído, até que eu estou de cabelo molhado. Eu deixei no Instagram, lá nos stories, um box de perguntas pra eu responder aqui no YouTube. Então o vídeo de hoje é respondendo perguntinhas. Vai ter algumas bem legais, algumas sobre começo de maquiagem, do Instagram, do YouTube. Então bora lá que o vídeo vai estar bem legal, vai estar bem diferentão, tirar um pouco do foco só de vídeo de tutorial de maquiagem. Eu separei algumas perguntas, eu vou falar quem perguntou, não sei se eu falo quem perguntou, e aí eu vou respondendo. Então vamos lá, a primeira pergunta é da Emily. Quantos anos você tem? Eu sei que não parece, mas eu tenho 19 anos. Tem gente que me manda direct, tipo, nossa, achei que você tinha 12 anos de idade. Nossa, achei que você tinha 14. Já me acostumei com esse tipo de comentário, mas eu tenho 19 anos. Próxima pergunta, da Camila. Quando é seu aniversário? Anotem aí na agenda. Meu aniversário é no dia 27 de julho. Leonina mesmo. Próxima pergunta, é da Stacey. Você é fluente em inglês? Só mais ou menos. Se sim, quantos anos você demorou para aprender? Eu faço inglês desde os 10 anos de idade, acho. Eu tenho diploma de inglês e eu acho que já faz uns 4 ou 5 anos que eu faço inglês particular. Mas eu não falo 100% fluente. Tipo, eu acho que depois da faculdade eu vou fazer algum tipo de intercâmbio e tal. Tô esperando terminar a faculdade. Pergunta da, não vou conseguir pronunciar, Spardotto. Tá namorando há quanto tempo? É minha cachorra roncando. Vai fazer 4 anos, dia 20 de abril. Partindo, 4 anos de namoro já. Pergunta de Aurinha. Como aprendeu a se maquiar? Fez curso ou sabia tutorial? Só tutorial, gente. E tutorial no Instagram. Até que... Olha aí o que... Gente, a minha cachorra tá roncando muito. Tá atrapalhando meu vídeo. Eu não assisti a vídeo no YouTube. Nunca gostei muito. Eu não tenho essa paciência, sabe? Se eu quero aprender uma coisa, eu assisto, tipo, o que eu tenho que ver e já vou tentar, entendeu? Então, no Instagram, como é um minuto, eu conseguia ver a minha maquiagem meio que inteira e já tentava em mim. Pergunta da Madis Pereira. Como tu consegue conciliar faculdade, estudos, trabalho e ainda gravar? Bom... É bem difícil. Eu vou explicar mais ou menos como é a minha semana, tá? Pra tentar dar essas brechas, assim, pra explicar. Eu trabalho de segunda a sexta, das nove da manhã até as três horas da tarde. Então, o que eu faço? Eu vou sete e meia da manhã na academia com meus pais. Aí eu vou trabalhar, né? Sabe, daqui de casa é umas oito e pouquinho. Umas oito e cinquenta no máximo, porque aí eu trabalho meio que pertinho. Uns dez minutos de cá eu já chego. Aí, à tarde, depende do que eu tô querendo fazer. Tipo, se eu preciso estudar alguma coisa, eu estudo. Por exemplo, quando eu preciso fazer resumo pra entregar, aí eu faria resumo ao invés de gravar. Então, depende do que eu quero fazer no dia. E aí, à noite, eu vou pra faculdade. Eu saio de casa umas seis e quarenta, porque a minha faculdade é muito perto de casa. É, tipo, muito perto. Aí eu chego e durmo. Só de quarta que eu tenho coisa à tarde, que eu tenho em inglês. Umas quatro horas da tarde. E na sexta que eu faço a unha. Coisas fúteis. E aí eu... E é isso. Aí eu vou gravando, gente. Quando eu quero gravar, eu gravo. Quando eu quero estudar, eu estudo. Único em semana de prova, porque o tempo fica muito, muito curto. Muito. Acordar cedo, um sábado, um domingo, pra gravar, pra estudar. Tipo, porque eu prefiro fazer as coisas de manhã. Tipo, estudar de manhã. Porque como eu fico com uma cara muito de sono, muito inchada, eu não gosto muito de gravar de manhã. Então, eu faço o que eu tenho que fazer, tipo, da escola de manhã. E à tarde eu gravo, já tô livre. É mais ou menos isso. Você tem que, tipo, se programar muito bem, ver os seus horários. Eu, normalmente, cronometro... Cronometro tudo que eu faço. Quase tudo. Tipo, gravar, no máximo, uma hora e meia. Tomar banho, dez minutos. Entendeu esse tipo de coisa? Próxima pergunta. Com quantos anos começou a se interessar por maquiagem? Com 17 anos. Na verdade, eu comecei a meio que me maquiar com 17 anos. Mas, desde os 15, 16, eu tinha, tipo, um sonho de fazer o delineado. Acho que todo mundo tem esse sonho. E eu sempre quis fazer. Então, acho que desde os 16 anos eu luto por fazer o delineado. Não é uma coisa da noite pro dia. É muito treino mesmo. E aí, com 17 anos, eu fui evoluindo na maquiagem. Vamos dizer assim. Qual foi o pontapé inicial para começar no YouTube e no Instagram? Amo o seu trabalho. Muito obrigada, Bárbara. Eu olhava os vídeos no Instagram, depois de um tempo, né? Depois de um ano que eu já sabia meio que me maquiar. 2018, que eu já tava boa. Tipo, ano passado mesmo. Eu olhava os vídeos no Instagram e ficava assim... Meu, mas eu também consigo fazer esse olho. Eu também sei fazer. Tipo, por que que eu não posso postar? Aí, ficou meio que assim, tipo... Eu sei fazer igual. Por que que eu não gravo e posto? Então, esse foi meio que... E a primeira coisa que eu comprei, tipo, meio que... Vamos lá, Júlia. Tipo, tentando... É... Sei lá, dar esse início. Foi um apoio pro celular, pra gravar. Um bem vagabundinho que eu achei no Mercado Livre. Que eu paguei, tipo, 15 reais. Que foi o meu apoio, assim, da vida. Que eu usei até comprar a câmera. E aí, eu, tipo... Comprei e pensei... Ah, se eu quiser gravar um dia, eu já tenho aí o apoio, pelo menos. Não foi, tipo... Ah, vou gravar. Gravei e vou postar. Não, fui bem devagar. Conta da... Não vou saber pronunciar esse arroba. Como você fez para não sentir vergonha ou medo das pessoas te zoarem? Vou contar uma história pra vocês. Eu fiz o Instagram de maquiagem, eu fiz na madrugada. Não contei pra ninguém. Só que... O e-mail que eu deixei logado... Tava logado no celular do meu namorado. Então, ele recebeu a notificação. Aí, no dia seguinte, ele me falou, tipo... Você fez um outro Instagram? Aí, eu fiquei assim... Fiz. Só que eu não queria contar pra ninguém. Porque eu tava com muita vergonha. Muita, tipo... Eu só fiz. Eu falei assim, meu... Vou fazer, tipo... Se não vou falar pra ninguém, vou fingir que nada tá acontecendo. E aí, eu fiz... E, assim, não contei pra ninguém. Eu fiz... No dia 29 de maio de 2018. Postei algumas coisinhas só pra meio que chamar a atenção. Né? Tipo... Comecei a seguir algumas pessoas, marcas. E aí, tipo, meio que... Assim, quando você vai seguindo... Marcas... Pessoas famosas, tipo... Outras pessoas têm que seguir. Então, tipo... Em um dia, eu já tinha quase 100 seguidores. Foi, tipo, muito rapidinho. E aí, eu falei assim... Eu não vou falar pra ninguém. Eu só vou falar quando eu conseguir... Pelo menos uns 500 seguidores. Aí, eu comecei a gravar. Postei um vídeo. Se vocês quiserem ver o primeiro vídeo que eu postei... Tá lá no Destaque Gravações. Pra vocês verem o horror que foi. Mas, tipo... Eu tava me achando no máximo. E aí, tipo, eu deixei. Ficou muito rápido o vídeo. Não dava pra ver nada. Nada do vídeo direito do que eu tava fazendo. E aí, eu acho que no terceiro vídeo que eu postei... Que eu já tava com bastante seguidor. Eu tava com uns 500 seguidores mesmo. Aí, eu postei no Instagram pessoal uma foto falando pro pessoal me seguir lá. Quem gostava e quem quisesse, tipo, dar uma olhada, ia me seguir lá. Não precisa sentir vergonha de uma coisa que você quer fazer, de que você gosta. Tipo, quem tem que sentir vergonha é só as outras pessoas que não tão indo atrás do que elas querem. Tem que pensar assim, tá, gente? Gente, você gostaria de trabalhar somente no rumo da maquiagem? Não. Manda beijo. Beijo, Reniele. Gente, não. Não trabalharia só com maquiagem. Nunca. Eu não sou boa pra maquiar as outras. Também não sou boa pra dar curso. Só pra maquiar minha mãe e algumas amigas quando elas querem. Só isso. Nada além disso. Perguntinha de Grace Kelly. Você faz faculdade de quê? Eu faço faculdade de administração. Estou no quinto semestre. Uma pergunta é da Elaine. Qual foi a primeira parceria ou marca a lhe mandar mimos? E como você se sentiu? A primeira marca que me mandou alguma coisa foi a Colos. Quando eu comecei no Instagram, eu achava, né, que... Falava assim, meu, eu posto coisa legal. Faço vídeo legal. Por que que as pessoas não vão me seguir? Por que que as marcas não vão me seguir? E aí, eu comecei a pesquisar lá no Google. Marcas que recebem e-mail. Eu achei, né, que a Colos recebia e-mail. E aí, eu fui no Instagram deles e mandei um e-mail pra eles. Falando, né, que gostava muito da marca. Eu sempre tive uma ideia de unicórnio deles e eu gostava muito. Então, tipo, eu falei assim, vou me identificar muito com a marca porque eu tenho um produto que eu gosto. Então, eu fui atrás deles e mandei um e-mail. Tipo, uns 5, 6 meses depois, eles me responderam, não sei como. E eles falaram que eles não estavam procurando parceria no momento, mas que eles iam me mandar um press kit. Meu, na hora que eu recebi o e-mail, tava com a minha namorada. Eu fiquei tão feliz. Fiquei muito feliz. Eu, tipo, respondi na hora. Mandei meu endereço tudo certinho. E eu fiquei muito feliz. Eu falei assim, meu, como assim? Tipo, a marca me respondeu e ainda vão me enviar um negócio. Assim, não batia na minha cabeça, sabe? Aí eles me enviaram. Eles me enviaram um duo pra sobrancelha, base, dois gloss, rímel. É o Serum Rose Gold que eu amo. Eu uso muito na minha mãe o Serum. Acho que só. Acho que foi isso que eles me mandaram. Ah, e uma sombra roxa. Amei. Fiquei muito feliz, sério. Como você lida com as críticas? Eu lido com muita raiva. Fico com muito... É uma mistura de sentimentos. Tipo, eu fico com raiva, eu fico triste. Eu fico pensando assim, meu, como assim a pessoa não gostou de um negócio que eu amei? Aí eu meio que, assim, fui aprendendo a lidar, óbvio, né? Porque a primeira vez que eu tomei hate, eu tomei num vídeo meu. Porque eu fiquei muito chateada mesmo, eu fiquei bem chateada. Porque, tipo, o vídeo bombou, só que bombou de hate. Vamos se dizer assim. Então eu li as críticas e eu queria responder as pessoas. Aí eu mandava assim, que bosta, parabéns, como a bosta. Eu queria responder porque eu ficava muito chateada. E aí eu só curti o comentário, tipo, pra pessoa ver que eu vi o comentário, curti. E fui debochada ainda porque eu não respondi. E nisso meu namorado me ajudou muito, porque ele ficava assim, Júlio, não responde. Acorda pra esse tipo de pessoa, não responde. Sem ficar na sua. Só leio, assim, finge que tá tudo certo. Então é mais ou menos assim que eu lido. Eu só leio, mas quando é uma coisa que, assim, eu acho que é muito falta de respeito comigo, eu posto nos stories. Posso mesmo. Eu exponho a pessoa na internet, eu não tô nem aí. Porque, tipo, ela foi... Quando é uma pessoa muito desrespeitosa comigo. Porque eu também não mereço ficar ouvindo bosta e não falar nada. Uma pergunta é da Maisa. Nome diferente, amiga. Se pudesse viver só com produtos de make, qual seria? Sombra. Óbvio, gente. Eu sou a doida das paletas. Só viveria com sombra. Gente, essa é a última pergunta que eu vou responder, senão o vídeo vai ficar gigante e ninguém vai assistir. Que é pra fechar mesmo o vídeo. Da Louradei. Acho que fala assim. Como se sente sabendo que é grande influenciadora? Tem tanta gente que ama o teu trabalho. Meu. Eu não consigo acreditar. Tipo, é um sentimento que não dá pra descrever. Porque eu nunca imaginei na minha vida que eu ia fazer alguma coisa no Instagram. Que eu ia falar mais em público. Que ia ter gente que ia gostar do que eu faço. Esse que é o mais... Intrigante pra mim. Tem muita gente que gosta do meu trabalho. Que gosta de mim. Manda bom dia. Me manda boa noite. Sempre tá me mandando direct. Comenta. Muito louco. Tudo isso. Muito louco. Eu fico muito feliz. Não consigo nem descrever tudo isso que tá acontecendo. Sério. Muito doido. Não consigo. Não tenho nem palavras também. Enfim, gente. É isso. Um beijinho para todas vocês que são minhas seguidoras do coração. Não sei fazer coraçãozinho de mão. Acho que deu certo. Até o próximo vídeo. Comenta aqui nos comentários se vocês gostaram desse tipo de vídeo. Vídeo mais descontraído, mais amigável. E é isso. Beijos. Até.